E a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, está com inscrições abertas para transferência de refugiados e portadores de diploma. A Isabela Duarte tem as informações pra gente. Estudantes de graduação de outras instituições de ensino superior, refugiados e portadores de diploma de graduação, podem se inscrever no processo seletivo para ingressos de cursos de graduação na UFMS neste segundo semestre. O edital está aberto até o dia 17 de julho pelo portal de ingresso da Universidade Federal. Há vagas disponíveis em cursos presenciais e à distância, distribuídos em todos os campos da Universidade. O edital de transferência externa é publicado somente duas vezes por ano a cada semestre e nos últimos três anos foram registradas mais de 3 mil inscrições. Conforme o edital, as vagas para o processo de transferência externa serão destinadas primeiro para estudantes com transferência para os mesmos cursos e depois para alunos que desejam mudar de curso, mas na mesma área de conhecimento. Em Três Lagoas, há vagas em matemática, letras, sistemas de informação, ciências biológicas, engenharia de produção, geografia, história e também ciências contáveis. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, corre lá no portal RCN67 para fazer a sua inscrição no processo seletivo da UFMS. Enfim para variar sua inscrição no processo seletivo da UFMS, e, com chapéria, sábado, conhecimento, se você quer, pare för o gleichen deserto da UFMS. qu acidificou a pensamento de o из